O Ambulatório Multidisciplinar Pós-Covid do Hospital Universitário Pedro Ernesto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro é um centro de atendimento a todos os cidadãos da cidade do Rio de Janeiro e adjacências que tem o objetivo de atender aos pacientes que têm sintomas associados ao Covid longo, ao pós-Covid As pessoas que tiveram Covid e tem alguma sintomatologia no pós-Covid eles podem se sentir acolhidos aqui e serem orientados e avaliados aqui para ver se realmente o que eles estão sentindo é alguma coisa que precisa ser tratada ou se é alguma coisa que fica aquele medo na cabeça ou será que, então assim, em vez de ficar no será que, procure o serviço e avalie porque o serviço está aqui à disposição dos pacientes que foram acometidos por essa doença Para que as pessoas, o usuário SUS, ele possa ser atendido no Ambulatório Multidisciplinar Pós-Covid ele precisa se direcionar a uma unidade básica de atendimento à saúde a mais próxima de sua residência, onde ele já costuma a fazer os seus tratamentos e acompanhamento Após uma avaliação nessa unidade, ele vai ser encaminhado pelo sistema de regulação estadual que é o CER, após essa inserção nesse sistema de regulação ele será direcionado com data e horário para atendimento no nosso ambulatório Após o encaminhamento pela unidade básica de saúde, quando ele chega no nosso ambulatório pós-Covid ele é direcionado para a equipe de enfermagem A enfermagem vai fazer o primeiro contato com ele, fazer essa avaliação dos sintomas que ele tem sentido e vai fazer o encaminhamento dele para a clínica médica O ambulatório é multidisciplinar, com tantas especialidades porque a demanda do paciente é variada O paciente chega com diversas queixas, de fadiga generalizada, tosse, queda de cabelo, esquecimento Então por isso a gente tem cerca de 15 especialidades que o paciente chega e é direcionada a essas especialidades de acordo com a demanda, as queixas pós-Covid dele A principal especialidade é a fisioterapia A fisioterapia tem o objetivo de restituir a condição, o estado cardiovascular o estado de aptidão cardiorrespiratória que nos pacientes pós-Covid apresenta uma limitação, uma deficiência muito intensa As maiores queixas dos pacientes que chegam aqui no ambulatório pós-Covid são fadiga e cansaço e fadiga atribuída tanto à falta de ar quanto muscular e por isso a maior demanda desse ambulatório é a fisioterapia cerca de 70% do público atendido vai direcionado para a fisioterapia A gente tem um atendimento individual e a gente tem um atendimento em grupo O paciente que vai para o atendimento em grupo acaba sendo um paciente mais basal é um paciente que geralmente tem queixa de falta de ar e fadiga então ele vai para esse tratamento em grupo faz exercícios supervisionados por um fisioterapeuta e vai embora em média de 3 a 6 meses, dependendo da permanência da queixa O atendimento individual já é feito por um profissional para cada paciente Então a gente faz um treinamento mais aeróbico a gente faz muito treinamento de força faz treinamento muscular respiratório com dispositivo e aí todas essas condutas unificadas elas acabam gerando uma recuperação mais facilitada desses pacientes O desenvolvimento também de especialidades como a cardiologia ela veio também quase como uma consequência desse processo uma vez que um contingente razoável dos pacientes apresentam lesões clinicamente às vezes difíceis de identificar mas você consegue ver por exames laboratoriais de alterações cardíacas que eventualmente elas vão se atenuando acontecem na fase inicial do Covid e vão se atenuando em até 3, 6 meses e alguns pacientes persistem por até 1 ano Os pacientes que já são hipertensos, a gente tenta otimizar a medicação de maneira que a gente consiga ter um controle melhor da pressão Os pacientes que não eram hipertensos, a gente faz uma investigação geralmente com mapa, eco e avalia esses pacientes se realmente eles são hipertensos ou não ou se só naquele momento do Covid, lá atrás, que houve uma alteração de pressão Se for feito o diagnóstico de hipertensão, eles passam a iniciar o tratamento e o segmento da cardiologia Temos várias outras especialidades que não podemos deixar de falar que são especialidades de enfermagem as especialidades médicas, que é a clínica médica a pneumologia, a neurologia, a endocrinologia, a nefrologia a acupuntura, aqui nós fazemos também acupuntura e tendo uma evolução bastante satisfatória nos pacientes com dores crônicas Esse panorama compõe o contingente multidisciplinar do ambulatório pós-Covid Cada um entra com a sua contribuição e isso para o paciente é maravilhoso Aliás, não só aqui, mas se nós conseguíssemos ter isso em todos os serviços médicos oferecidos seria muito bom para a população Mas aqui, principalmente, faz toda a diferença para o paciente porque ele consegue, num único local, ter a sua demanda praticamente 100% atendida O ambulatório também desenvolve atividades de pesquisa Essa pesquisa se faz, basicamente, em duas áreas, em duas vertentes A pesquisa básica, que foca na compreensão da imunidade do organismo principalmente associado com o desenvolvimento do efeito da vacina ao longo do tempo E a pesquisa clínica, que é feita com voluntários que são os atendidos no ambulatório pós-Covid e tem o objetivo de identificar características, marcadores e até potencialmente fatores que permitam identificar tanto a parte diagnóstica quanto a parte prognóstica dos pacientes que são atendidos aqui no hospital Desde a inauguração do ambulatório, tivemos quase 50 mil atendimentos sendo eles nas áreas médicas e não médicas A gente tem um aspecto da natureza, que a gente vai observando essa melhora progressiva do paciente e é uma sensação tão boa assim pro paciente É pra isso que estamos aqui Pra fazer com que o paciente que precisa do atendimento chegue, seja bem atendido e tenha uma alta pra vida A gente tem um caso muito interessante, muito marcante, que emocionou muita gente Foi um paciente que ficou internado aqui no Hospital Universitário Pedro Ernesto com a gente no CTI Ele ficou aproximadamente 3 meses de internação aproximadamente 40 dias de CTI evoluiu pra tubo, traxtomizou Depois do CTI ele foi transferido pra enfermaria, começou o processo de reabilitação teve alta hospitalar e ele vem pra cá, pra gente no ambulatório multidisciplinar pós-Covid pra poder tratar essas disfunções orgânicas que acabou ficando como sequela desse período de infecção e desse período de pós-terapia intensiva Esse paciente falou pra gente que a queixa principal dele o motivo dele estar aqui e querer se recuperar de forma completa é que ele queria brincar com a filha dele que tinha acabado de nascer durante esse processo de internação dele que ele não tinha nem visto então ele queria ter a capacidade de pegar ela no colo de brincar com ela então a gente pegou essa queixa principal, tratou, reabilitou e no último dia quando ele teve alta pra nossa surpresa ele de fato fez isso ele entrou no ambulatório com a filha dele no colo então acho que não tinha a melhor cena a cena mais gratificante então nós atendemos seres humanos que tem desejos pessoais e a gente precisa de fato considerar isso quando todo mundo considerou isso o tratamento foi eficaz nós não somos uma especialidade nós somos várias né pra tratar um ser humano isso foi muito marcante nos dias a gente até cheirou bastante eu acho que é a forma mais gratificante de alguém dizer pra gente obrigado e aí e aí e aí e aí e aí